Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Esse é o alvorecer de tudo que se quer ver Sem fazer sombra na melhor hora do sol Eternidade duradoura com sossego então Melhor que fique assim Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Chega aí Chega aí Essa é a janela dos outros em ação Beijos explodem como bombas Ao anoitecer Brinquedos avançados Todos acendendo o som Não estaremos dormindo Todos os dias Todos os dias nascem deuses Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Piores do que você Todos os dias Todos os dias Todos os dias nascem deuses Todos os dias nascem deuses Alguns maiores e outros Menores do que você Todos os dias nascem deuses Ouvidos Costas, 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 quentes Dentes, dentes acentos Olhos, olhos no espelho Cabeça, cabeça de leão Lançando, lançando o perigo na ponta A ponta do efeito Estica, estica o caminho Quem manda do chão Quem manda do chão Que mundo vai puxar Que mundo vai puxar